O que a gente está falando é Flavinha Rodrigues e aqui atrás de mim está aquela mansão que eu já fiz um vídeo que tinha um cachorro morto na piscina e a gente veio aqui hoje, meu irmão está comido e a gente vai dar uma analisada melhor ali na casa toda e também o que mais a gente encontra lá dentro da piscina e a minha sobrinha vai estrear hoje daqui como youtuber, ela também vai fazer o vídeo dela partiu gravar, Luna? partiu então vamos gravar pessoal, hoje não tem sol aqui, conversamos, tem um pessoal que está morando ali gente bem legal e conversamos ali, deu autorização para a gente entrar aqui para gravar, fazer umas fotos então vamos, olha aqui o ferro, cuida o ferro então a gente está aqui de novo pessoal, nessa mansão abandonada, essa obra na verdade ficou inacabada ela é linda demais e fica aqui na cidade de Novo Hamburgo ela foi, tenta gravar onde não aparece a tia, gravar a casa, assim, os lugares é, vai para lá gravar, é bem bonito para lá aqui, eu acredito que nesse local aqui ficaria um elevador olha, cuida ela que lá é a piscina, tá? a piscina fica lá dentro olha só, para ter uma dimensão do tamanho que ela é olha lá atrás, tamanho e para cá olha só, olha a minha sobrinha gravando vou andando aqui aquela vez que eu vim, a piscina estava cheia de água tinha um odor bem ruim na piscina e tinha um cachorro morto boiando então vamos ver qual a situação da piscina hoje da mansão abandonada aqui na cidade de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul pessoal, a piscina está vazia olha, secou a água e lembra do cachorrinho que eu falei? está ali, olha ali o cachorrinho, olha secou está ali os ossinhos o cachorro que estava morto olha dá para cima que a gente estava olha a conta ali do cachorrinho olha ali, olha ali, olha o cachorrinho, olha pessoal, aqui tem uma piscina tem um cachorro morto aí dentro da piscina tem mais coisas aqui dentro da piscina está bem fedido dá para ver que tem bastante coisa aqui dentro essa casa ela está no topo do morro aqui na cidade de Novo Hamburgo olha a vista, é linda e tem mais dois andares aqui para cima mas eu não encontrei a escada a gente vai procurar meu irmão está junto vamos ver se ele consegue subir e gravar o piso superior você viu que grande que é? aqui pessoal aqui seria as garagens da casa ficaria aqui com duas entradas essa casa é muito grande muito grande aqui a gente tem algumas peças eu acredito que aqui seria mais a área de lazer de chegada e provavelmente as suítes ficariam lá em cima que eu nunca consegui ir uma linda mansão que infelizmente ficou abandonada aqui se destruindo e como eu falei olha só parede dupla duas paredes feita em tijolo maciço toda ela pessoal isso aqui não parecia ser só uma casa eu não sei qual seria o objetivo mas olha duas paredes e aqui onde tem uma parede só nas divisas dos corredores elas são é feito de lado ó de lado vem pro claro e lá olha só pessoal olha que coisa mais linda isso aqui olha bem morar nesse lugar olha quanta luz entra aqui dentro quanta iluminação e entrar aqui lá eu tenho certeza que lá seriam as suítes luna cuidado aí tem um buraco aí na frente lá ó lá na frente aquele redondo oi gente oi gente lá na frente oi gente eu fiz o vídeo da gente a cobra que mamam as mulheres coloca o rabo dela a cobra dentro da boca do neném cansa então pessoal meu irmão ninja aqui ó ele já já foi lutador corredor triatlo já foi tudo na vida já foi garoto de programa também tudo pinta faz tudo agora ele vai subir lá no piso superior ele disse que ele vai então vamos gravar porque espero que ele não seja igual a eu que cai em tudo que é lugar vai se aquecer vai se aquecer peraí luna vai se aquecer vai se aquecer vai ter uma cãibra idade avançada pai de família eu ia fazer um caminho mas eu vou fazer outro ah ele vai fazer outro todo estrategista formado em logística aqui ó já descobrimos aonde ele vai subir ó você quer ele subir também? não 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 é fácil de subir aí meu deus já tá vou deixar enganar só aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto